A Convenção dos Direitos das Crianças da ONU, Organização das Nações Unidas, declara Artigo 6. Toda criança tem o direito inerente à vida Artigo 23. A criança portadora de deficiências físicas ou mentais deverá desfrutar de uma vida plena e decente Artigo 24. Os Estados-partes adotarão medidas eficazes e adequadas para abolir práticas tradicionais que sejam prejudiciais à saúde da criança O Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004, da Convenção 169 da OIT sobre os Povos Indígenas, declara Os povos indígenas deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias Desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional Nem com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos A Convenção dos Direitos dos Direitos doi Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ninguém vai levantar esta poesia do chão. Não, não. 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 Não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você matou meu irmão! Você matou! Por que você não trouxe esta coisa aqui? Você matou meu irmão! Não. Não! Não. Eu me matou, não. Eu me matou meu irmão! Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que você vai fazer? Vou mandar esta coisinha. Não! Mãe. Mãe, eu quero meu irmão, mãe. Deixa eu tirar ele do chão. Eu não quero que ele morra, mãe. Você não quer que ele morra? Não. Abraça. Vamos, abraça. Enquanto você puder, eu vou matar esta coisinha. Não mate essa criança. Levanta. Se eu estivesse lá no dia que você nasceu, eu teria te matado. Não, eu quero que ele morra. Se eu esuteram, mãe. Não, eu quero que ele morra. E aí, eu quero que ele eu morra. Não, eu quero que ele morra. Vai para a gente? Eu vou morra. Não, eu quero que ele morra. Não. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Recém-nascidos cuja mãe ainda amamenta outra criança. Bebês cujo sexo não corresponde ao esperado. Bebês considerados portadores de má sorte à comunidade. Falta de informação. Falta de acesso à educação e saúde. Falta de esperança no futuro. Nossa cultura não é estável. Nem a violência é corrigir o que é ruim. Violência é continuar permitindo que crianças sejam mortas. Débora Tan Ruari, coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Acauã? Acauã? Filho? E aí? Acauã? 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 Amém. A cultura tem que ser benéfica, se o infanticídio é permitido e aceito como expressão cultural, a própria cultura se autodestruirá. Luz é terena. Luz é terena. Luz é terena.